Como é que a música cantou mesmo? Você busca a mulher, como é que é? Como é que é? Canta aquela música lá Por que? Você quer ouvir como é que é? Como é que é? Você busca a mulher, como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Você busca a mulher, você busca a mulher Eu desmararei no occhio de Deus, amém do Senhor E chegando o anjo, removeu a pedra Vazia, transia, eu tinha encerrado Nos guardar com medo, ficar africado A terra tremeu e o filho de Deus foi africado Porque busca a mulher, porque busca a mulher Com essa palavra, que é que é de boa Porque busca a mulher, porque busca a mulher Desde o mararei no occhio de Deus, amém do Senhor Perfeito, é um pai Canta, gente, não se acostumou Canta, gente Canta, gente Canta 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 Canta